E aí, Maníacos por Corrida! Estou aqui juntando as doações que recebemos para levar lá para o Tio Barba. Eu estou indo agora me encontrar com o Tio Barba e estamos levando algumas coisas aqui. E vou mostrar para vocês que bacana como a galera tem colaborado, pelo menos uma vez por mês, tem levado bastante coisa para o Tio Barba. Olha que apresentadora linda! Também conhecida como minha mãe, minha mãe. O que tem nessa caixa aqui, mano? Olha a conta da Gaia. Caramba, isso aí foi da Gaia, né? Gaia Esporte, olha quantas medalhas eles mandaram aqui. Colocam aí, deixa eu colocar uma na senhora para a gente ver a medalha. Ó, beija, beija, beija. Ó. Já. Vixi, ela está enrolada. Eu não sei nem beijar a medalha. Não sei nem beijar a medalha, meu amor de Deus. Aqui são as camisetas que eu separei, né? Olha quantas camisetas de provas que eu tenho aqui. Inclusive, essa é da Gaia, ó. Da Gaia que sobrou agora. Mais camiseta, camiseta. Abre a cachorra que é essa aí. Vai, cachorra, vai. Vai embora, vai. Tchau, cachorra. Isso aqui é do pessoal da corda para correr, ó. Eles organizam corridas também em São Paulo. Olha que bacana a medalha. A criançada vai pirar com essa medalhinha aqui, né? Olha que bacana. Pessoal do Diego, né? O Diego, mãe, não tem troféu, mas tem um coração grande, né? Obrigada, né, Diego? E olha que bacana. Não precisa ter volume, gente. Qualquer tipo de doação sempre ajuda aqui o tio Barba. Olha, isso aqui é do Alvin, ó. O Alvin, ele é um cara que acompanha mania lá de BH. A gente encontrou com ele em Espírito Santo, na cuida da garoto. E ele levou algumas medalhas que ele tinha lá, que ele podia doar, né? E trouxe pra gente, meu. Qualquer quantidade, não tem... Cada um que me leva. Olha o meu irmão. Meu irmão também separou algumas dele lá. É muito bom, né? Pô, o tio Barba é ótimo, é ótimo. De pouquinho em pouquinho, assim, olha... Exatamente. Não consegue fazer as coisas dele lá. Então, eu tava falando com o tio Barba ontem. Ele falou que no estoque dele lá, tá em torno de duas mil medalhas. Que parece que é bastante. Mas duas mil medalhas são quatro escolas. Porque cada escola que ele vai, dá em média quatrocentas, quinhentas crianças. Em um mês, vão essas duas mil medalhas. Então, se você tiver medalha aí, quem tiver medalha, organizações de provas aí, quem tiver, vou deixar os contatos aí. Então, é muito fácil. Entre em contato com a gente ou os contatos diretos aqui do tio Barba. Mostra aí, mãe, onde vai estar os contatos do tio Barba. Olha a referência dela, tá? Aqui em cima. É aqui, assim, aqui. Aqui embaixo. Aqui embaixo, assim. Aqui embaixo. É. Vamos levar lá pro tio Barba? Vamos lá. Vamos lá. Aê. Não vai mais nada? Aí, tio Barba. Tá vindo medalha ainda? O pessoal tá mandando? É a vez de você, cara. Que isso, ó. Você é o cara. Aí, ó. Esse aqui é o cara, bicho. Esse é o cara. Olha lá. Esse aqui é da cara. Olha lá. Daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ó. Esse japa aqui não é próprio, não, cara. Aí, é de uma... É uma organização. Olha aí, ó. Que mandou. É que tem mais, ó. Legal. Tem essa leva de medalha. Camiseta. Isso. Aí é a camiseta. Que legal, hein? As camisetas. O pessoal vai ver jovem, cara. Oi? Que beleza. Você viu? É jovem. Vou botar ela pra correr comigo, velho. Vai começar a correr. É, isso aí, hein? Olha que medalha bonitinha pras crianças. Olha só, meu. Olha só. A coisa pra correr. Puta, essa é demais, hein, cara? Ah, essa é boa. Esse japa não é próprio, não. Fiz sorteio aí. Ah, é? Sabe quantos vídeos eu trouxe aí? Ah, é. 168 daquelas camisetas que eu trouxe. Aí você sorteou tudo aí. Sorteio. Sorteio. Ótimo. E tem os tênis também que eu vou trazer. Beleza. Tá entregue aí mais uma leva. Porra, rapaz. Você continua o seu trabalho. Você acabou de sair de uma escola que infelizmente não deu tempo a gente chegar. Quantas crianças você atendeu aí? Aí foi 450 crianças. 450 crianças. Graças a Deus na sua reportagem e aos seus amigos atletas que fazem essa doação pra poder autorizar o meu trabalho. Então fala aí pro pessoal. Só vamos continuar doando aí, né? Vamos continuar doando, pessoal. E muito obrigado aí. Esse cara aqui, ó. É nóis. É nóis. E você de organização de prova aí também. Se estiver assistindo esse vídeo, pô, ajuda o tio Barba. Sobra um monte de medalha das corridas, né, tio Barba? Sobra bastante. Faz doação. Manda pra gente que o tio Barba vai saber o que fazer. É bem-vindo. É bem-vindo. Deixou? Deus abençoe. Muito obrigado, tio Barba. Ô, pô. Toda escola fala de tu, cara. Ô, que bom. Que bom. Tá falando bem ou tá falando mal de mim, tio Barba? Falo bem de você. Eu falo bem de você porque você é o cara. Você é uma bênção de Deus. Você é o enviado de Deus pra poder estar te ajudando. Que isso, tio Barba? O meu trabalho, ele é uma missão que eu tenho. Através da missão, Deus mandou os anjos. É nóis. É um anjo japonês. É um anjo japonês. Vai buscar mulher lá, se você não apoiar, tio Barba. Garantido. Obrigado, tio Barba. Parabéns. Tamo junto. Isso aí, maníacos por corrida. É um vídeo rapidinho que a gente só foi entregar, né? Fazer entrega, ver como o tio Barba tá. Vamos continuar, como vocês viram aí, pra manter o projeto aí do tio Barba funcionando. A gente precisa do apoio de vocês aí, doando, fazendo doações de medalhas. Então, se você souber aí de pessoas, de organizações de prova que estão doando medalhas, que sobrou medalhas, entre em contato aí com a gente ou entre em contato com o tio Barba. Vou deixar aqui os contatos dele de novo. Pra vocês que estão vendo, caíram nesse vídeo aqui sem querer, eu vou deixar o link na descrição. A gente tem já dois vídeos com o tio Barba, mostrando o trabalho sensacional, espetacular, direcionado pra crianças nas periferias de São Paulo. Em 99, eu me deparei com um garotinho que ele era do Patrulheiro de São Caetano, o William. E eu falava assim pra ele, William, meu, estuda, não vai pela cabeça de ninguém. Estuda, você vai ser um bom atleta e você, ó, se você estudar legal, você vai ser um professor de educação física, porque eu sei que você gosta. Eu encontrei esse garoto em 2015, numa corrida que eu devo tudo a você, ó, tá aqui meu cartão. Aí eu olhei assim no cartão, tava escrito assim, William, professor de educação física. Sensacional. Ó, de 10 mil que eu tinha feito, um se formou. Que ótimo, já valeu tudo a pena. Já valeu tudo a pena. O que que é o mais rápido aqui? Eu, eu, eu. Pô, todo mundo é o mais rápido? É esse. Quem é esse aqui? Ele é o rapidão? Esse que é o Bolt daqui da turma? É sim. Você que vai ganhar aqui? Não sei. Não sabe? Então nós vamos ver, hein, nós vamos ver. Vou filmar, hein. Correle, correle. Tchau, pessoal. Tchau. Nossa, que animação. Nossa, minha mãe é super animada, né? Tchau. Aê, mais sorte, mais sorte. Tchau. Nossa senhora, agora foi menor esse grito, né? Aí agora esse meu tchau, ele vai cortar, tá? Meu Deus do céu. Aí ele vai pôr meu tchau, tchau. Desliga aí. Onde que desliga? Aqui na frente, né? Não! E aí